Nesta nossa série que você acompanha por dentro da máquina, se você estiver gostando, eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar e levasse aí para os seus amigos, se inscrevesse aqui no canal, desse o seu like aqui também. E se você não gosta, você manda também para cá o seu dislike. Olha, nós estamos falando da máquina pública de uma maneira geral. E quando eu falo de máquina pública, eu estou falando da máquina do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Estou falando, às vezes, do Ministério Público, que está fora desses três, como você sabe. Enfim, dessa imensa máquina estatal, governamental, que vive às custas do nosso dinheiro, do nosso imposto, que eu já expliquei aqui para você. A palavra é imposto e não contribuição, porque quando é imposto, é imposto por lei e nós temos que cumprir. Claro, eu sei que pagar imposto é um ato de cidadania, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que eu e você temos o direito de saber como é que estão gastando a nossa grana. E uma dessas questões, dessa imensa máquina, é que ela foi construída de uma maneira tal, que quando você fala em máquina, você lembra daquela, do Chaplin, daquele bruta, daquela roda gigante e tal, e o Chaplin lá apertando os botõezinhos. Botõezinhos não, as porcas da imensa roda. Mas, às vezes, uma pequena engrenagem é capaz também de ter uma atuação enorme na máquina. Vou dar um exemplo. Suponha, por exemplo, o seguinte, suponha que você vai nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, é um interesse geral, interesse do país, seja lá A, B, C, não estou entrando no mérito. Mas, para isso, tem que passar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Muito bem. Lá tem um senador que é o presidente. Se ele não coloca o nome da pessoa para ser avaliado, nada acontece. Imagine o seguinte, uma única pessoa é capaz de impedir que seja substituído um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele não põe para votar. Mas ele não é obrigado a colocar. Não, ele não é obrigado. Ele pode colocar lá se ele quiser. Então, pode demorar um mês, dois meses, 15 dias, enfim. Porque, logicamente, ninguém aqui é ingênuo, por causa das jogadas políticas que estão atrás disso. É óbvio. Mas, eu diria, aparentemente, é uma pequena engrenagem que faz com que toda máquina pare ou a máquina ande em uma direção que não é a direção da cidadania. Há outros casos. Há outros casos. Aí, a engrenagem é um pouquinho maior. Por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados. Ele pode ou não colocar para votação um pedido de impeachment contra o presidente da República. Pode. Então, veja que uma única pessoa pode travar toda a máquina política, a favor ou contra, não estou entrando aqui em detalhe, porque está na mão dele. Ou então, no caso do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Está na mão de quem? Do presidente do Senado. Um homem só. Estou sendo três casos. Apenas um homem decide se vai ter votação ou não. Um homem decide se vai abrir um impeachment contra o presidente ou não. Um homem só decide se vai abrir um impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, por que as coisas são dessa forma? Porque nós, durante tanto e tanto tempo, e eu me incluo nisso, nós dormimos acordados. E a gente achou que isso tudo era normal. E não é. O mínimo que tinha que fazer para que essa máquina fosse mais ágil é dar um prazo. Nós só temos 15 dias para colocar em votação. Eu não estou dizendo que tem que aprovar, que tem que aprovar. Não, 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 não. Eu estou dizendo que tem que funcionar. Porque essa máquina funciona com o nosso dinheiro. E, logicamente, nós somos, recebemos as consequências do funcionamento dessa máquina. O que você acha disso? Dá para mudar? Dá. Só se houver pressão cidadã em cima do Congresso Nacional para que ele mude pelo menos esse pedacinho da máquina. É isso aí.